Virou procedimento, regra na favela Quando as piranha encostam, no baile se revela Me paga só um boquete, que depois te pago beck Pega na roda e balança, que depois te pago lança, pai Me paga só um boquete, que depois te pago beck Pega na roda, balasta vadia, que depois te pago lança, pai Me paga só um boquete, que depois te pago beck Pega na rua, balança, vadia E depois tirou pra gulaça, tirou pra gulaça Tirou pra gulaça, tirou pra gulaça